Do alto dos seus 27 metros, ela enxerga tudo e entra na vida de todo mundo. Bastou falar no endereço, lá tá ela, ajudando a mostrar o caminho. Aliás, foi isso que salvou o Elon quando era criança. O grafiteiro acabou se distraindo nas ruas de Taguatinga e pensou que tava perdido. Adivinha quem o guiou de volta pra casa? Eu lembro quando eu era pirralho, eu vendia picolé. E aí a galera falava, Elon, se tu for pro lado de Taguatinga, você tem que se ligar na caixa d'água. E eu lá em Tagocentro, lá, vendendo picolé e pá, todo animado. Mano, bateu a hora de voltar pra casa e eu desesperado, eu era pirralho e pá. Na animação de vender picolé, eu pensei que eu estava perdido. Mas aí, segui a linha da caixa d'água. E aí eu me liguei, cara, tem que olhar pra caixa d'água pra chegar em casa. E aí, mano, quando eu olhei pra caixa d'água, foi a linha, foi a pússola pra me chegar na CI. Terlândia há 50 anos, essa história marcou a minha vida. E aí